Pessoal, tô com o Todão aí, pessoal. Tamo aí mais uma vez no CSGonet, temos 705 dólares. Todão? Quero café. Quero café. Todão, 705 dólares. Você confia abrir 700 dólares de um Eagle? Ó, uma coisa eu sei. Vai vir uma. Se vir uma, cara, já paga o bônus ali. Paga metade. É, não, o bônus, paga o bônus. Porque, pessoal, se você vir aqui 4 friend, depositar aqui 450 dólares, já vai ter... É, 480 dólares aí, você vai ter quase que a gente tá começando. Então, uma, ela fora do site tá valendo 500 dólares. Então, uma paga. Uma, você não sai no prejuízo. Você sai, vai ser em 100 reais no prejuízo, cara. Então, cara, vamos lá, cara. Atrás, se a gente dropar duas, a gente profita o dobro. Não olha não, você vai, ó. Nem olha que a porcentagem é... Lenta, é. Lenta. Se você for porcentagem, não ganha, não. Lenta. Aí, ela volta 12 dólares. Ah, o pilastro você gasta 30, volta 2 dólares, ela volta 12. Ainda volta bastante, dá mais chance. Opa, opa, nada. Opa, 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 nada. É muito desert, é muito desert, cara. Muito desert. Bora, mano. Mano, se eu dropar uma, eu tô feliz. Se eu dropar duas, eu tô muito feliz. Mais feliz ainda. Se eu dropar três, pode me chamar de... Sei lá, mano, quem que é muito feliz? Chirulipa. Chirulipa? Aí você... Meleza. Acendeu. Era lá. Rapaz. O filho do Chirulipa lá, o... Como que é o nome daquele cara lá? O... O filho dele, pô, que fala... Que é... Eu sei, e eu não tô lembrando o nome dele. É que é famoso, pô. Não, não é filho dele não, pô. É mais velho que ele, é o pai dele. O Didico. Chiririca. Meu Deus... Quem que é Didico? Quem que é Didico, cara? Chiririca. É, que é Didico. Caralho, quem que é Didico, cara? Nossa, veio Didico... Didico com... Didi, Didi, Didi... Eu Didico com o Chirulipa, Didico. É Didi, Didi. Vamos ver. Ah, esse seu todão tá acabando. Já foi transdólar, todão nenhuma, cara. Ah, não olha não. Só vai, não olha. Não, tem que olhar, pô, senão eu vendo sem querer. Não olha Se eu não olhar, venda sem querer, porra Olha isso, mano Já pensou se venda? Nossa, cara, se passa Se passa, é festa Eu quero baixar ali 480 dólares em baixo só Só isso, ó 400 Bora, bora, bora Para, para, para Não, 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 não veio Triste Opa, nada E agora? Nada Estamos flotando um pouco o site Já já o gringo chega de voadora na gente Cadê o deserto, gringo? Meu Deus do céu Cadê o deserto? Meu Deus, todão Não foi boa ideia, cara Mano, é um décimo de um por cento a chance, cara É muito arriscado Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver É muito arriscado Nossa, mano, tá louco Vamos ver Tudo pelo conteúdo, galera Nunca faça isso, cara Abri uma, duas, três, boa Dez, vinte Mas Abri assim Só se você tem muito dinheiro aí Para arriscar, cara E você é Ou você é muito furtudo, né? F Você entra no jogador Chega 100 dólares A gente vai recuperar no aprimoramento Não, não Se chegar 100 dólares A gente vai até o final aqui agora Não tem esse aprimoramento, não Eu vou tacar a dica, hein Do jeito que eu sou azarado No momento É mais fácil a gente dropar deserto aqui no final A pessoa se na última Vem a deserto? Bora pro jogo Bora, jogo Manda pra nós, cara Bora, CS Bora Bora, CS É claro assim, né? Bora, nós sacrifica o todão Se vir na próxima Não, não, não Se vir na próxima A gente bane o todão do discord, vai Vem na próxima A gente bane o todão do discord Vai vir Eu não vou ser banido Veio todão Ai meu Deus Nossa Se vir agora a gente bane o M9 do discord Sim, ia saber Se vir na última A gente bane o junior Vamos ver Se vir na última Eu excluo o discord Não Se vir agora Eu excluo o canal Se vir agora Eu deposito mil dólares Se vir agora o todão Deposito mil dólares Pessoal Não foi uma boa ideia Não sigam a caldo do todão Não façam isso Mano Cara, esse dia Por que a gente quis fazer esse vídeo Esse dia a gente tava aqui A gente viu um cara Dropando 3 seguida Numa abertura de 10 Cara, o cara Tipo assim O cara zerou a vida Tá ligado aquela sorte Que você dá uma vez na vida Pra ganhar na loteria Ele deu aqui Então tipo assim Mano F F total Se ferramos Perdemos o 800 dólares 700 dólares E cara Acontece Arriscamos pra caralho Merecemos Quem sabe Aqui ó Quem arrisca não petisse Quem arrisca não petisse Quem arrisca Próximo vídeo a gente recupera Guys É isso Valeu pra quem assistiu Tamo junto Não sigam acautodão É nóis Valeu Gente, mas Abrir assim Só se você tem muito dinheiro Pra arriscar, cara E você é Ou você é muito furtudo, né F Ó Centro de dólar Se chegar 100 dólares A gente vai recuperar Numa permurada Não, não Que se chegar 100 dólares A gente vai até o final aqui agora Tem esse permuramento não Do jeito que eu sou Azarado pro momento É mais fácil A gente dropar desert Aqui no final É preciso sinal Última Vem a desert Caralho